Com a Copa do Mundo, a produção de televisores em todo o país aumentou. Sim, sem dúvida, teve um aumento aí média de 20% em relação ao ano passado. A procura já está bem maior e com a chegada da Copa, provavelmente vai aumentar mais as vendas ainda. Mesmo que a gente está com dois meses aí antes da chegada da Copa, o povo está preocupado. Já está preocupado, procurando, tirando informações a respeito de preços, promoções. Sem dúvida vai ter um maior crescimento agora. Próximo da Copa existe uma tendência e nos preços, por exemplo, eles tendem a aumentar? Por enquanto não foi nada divulgado ainda, mas eu acredito que não. Vai seguir o ritmo do mercado mesmo, provavelmente mais promoções ainda. As TVs vêm trazendo algo específico para a Copa do Mundo, uma tecnologia diferente? Sim, tem alguns televisores de algumas marcas que estão com uma tecla de recurso futebol, onde realça o som do futebol e acaba melhorando a qualidade da imagem.